Salve, salve baseado pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, senhor da glória Hoje eu tô pegando pra dar aquela regulada no sono, eu tava acordando, tipo, como é que funciona pra eu regular meu sono? Eu começo a acordar, tipo, sei lá, 5 horas da tarde, aí eu falo, mano, tô acordando 5 horas da tarde Aí eu tenho que ficar até o outro dia, mais ou menos umas 10 horas da noite, dormir as 10 horas da noite pra acordar cedo E eu não regulo meu sono desde que eu voltei da Suécia, do Meijo Então eu tenho que regular meu sono urgente, porque não dá pra viver acordando 6 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde Então hoje é o dia que eu tô pegando pra regular o sono, e agora são 2 horas da tarde, as 6 horas da tarde, as 4 horas da tarde de ontem Então daqui a pouco tá completando um dia que eu tô acordado, eu já não tô falando nada com nada E mesmo com sono, hoje eu vim aqui no CSGO Fest pra rapelar os gringos, irmão, rapelar os gringos mesmo Acabei de comprar aqui um gift card de 200 dólares, vou ativar ele Nem adianta tentar ativar esse, porque eu tô ativando esse daqui agora Vou depositar aqui, ó, Depost, Prepaid Cards, Activated, já foi, já foi, papito E mano, se você quiser entrar aqui no CSGO Fest e ainda ganhar 70 centavos de graça É só entrar pelo link que tá no comentário fixado aí E se for a sua primeira vez aqui no site, você vai levar 70 centavos totalmente grátis E mano, os potes estão interessantes, viu, sem dólar Acabei de depositar 200, então, já chegou inclusive Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, várias skins de 20 dólares Sei lá, dá 10 skins de 20 dólares pra ser mais exato Vou pegar aqui várias skins até dar o meu saldo, 199 dólares E já vamos entrar aqui nesse modo jackpot Como é que funciona esse modo jackpot? Mano, o jackpot é muito legal, porque assim, todo mundo coloca skin Tipo, eu vou colocar essa AK aqui agora de 16 dólares Todo mundo tá colocando, tá vendo, o Mickey com o dedo no meio Mandando um fuck you Colocou 9 dólares e 94 centavos Eu coloquei 16 dólares Esse outro mano colocou um monte de dólar Esse outro mano aqui colocou mais dólares Esse mano aqui colocou 16 dólares E aí, todo mundo vai colocando skin Até que vira um bololô de skins E em quem parar, ganha, leva tudo, irmão Se parar na minha foto, eu levo tudo pra casa Isso que é legal Então, se você estiver interessado em brincar nesse modo de jogo O link do CSGO Fest tá no comentário fixado Vamos lá, guys A minha meta hoje é rapelar as skins dos gringos, velho Rapelar as skins dos gringos Olha só, o mano meteu 50 dollzinho Porque pro gringo, 50 doll não é nada Não é nada Pra nós é Pra nós é Então eu vou rapelar 50 de um gringo 20 de outro 16 de outro 9 do outro 9 do outro 3 do outro 3 do outro Até que eu vou levar 133 doll pra casa Fica vendo Saulão Carecão Rapelando 133 doll dos gringos Agora Fica vendo É do Saulão Olha a minha foto aqui, velho Aí tá tirando, né papito O cara tinha 15% Levou tudo Bom, tentativa fracassada Na primeira tentativa fracassada De rapelar as skins dos gringos Mas eu vou Eu só vou parar hoje Quando eu rapelar as skins de todos os gringos, velho Bora Vamos que vamos E mano, vou fazer o seguinte Eu vou sortear aí nos comentários desse vídeo Pra você participar desse sorteio É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E deixar um comentário Só isso que você vai precisar fazer Eu vou sortear 100 dólares em gift card É... nos comentários Aí vocês decidem Se vocês vão querer 10 vencedores de 10 dólares 2 vencedores de 50 dólares 1 vencedor de 100 E aí vocês comentem Comenta aí se você quer Ah, ganhei Ganhei Uhuhu Voltei aqui com o prêmio Rapelei os gringos, velho Rapelei 113 dólar dos gringos Com 30% É isso É isso que eu tô falando Nossa meta, ó Já aumentamos 50 dólar na banca É isso Já aumentamos 50 dólar na banca Mano, eu vou mandar 50 dólar Porque mesmo... Não vou perder Mas se por acaso eu perder Eu ainda tô com o meu investimento Que foi de 200 Vai girar, vai girar Mano, meu Deus Eu não tinha visto isso 350 dólares Eu tenho 15... 14% de chance, velho Se eu ganhar eu já meto o pé daqui agora Ah, nem apareceu a minha foto, irmão Nem apareceu a minha foto O cara com 24% ganhou, velho 24% Eu quero ver esses gringos Ganhar com tudo agora 50 fucking dólares E eu vou rapelar as skins do gringo Que entrar agora, irmão Tô com medinho Porque, porque Porque de medo Só um pouquinho assim Quase nada Mas tô com medo Que loucura eu estou fazendo Eu tô com 25% de chance 19... Mano, 500 dólares Meu Deus Ai, por favor, meu Deus Para na fotinha do salão Para na fotinha do salão Vamos, vamos Ah, eu nem apareci na... Ah, velho O troll O troll Ah, mano All in Bora, saulão 31% de chance De parar na careca do saulão Para na careca do saulão Para Ah, irmão Tá me tirando Porra Não, fio de... 200 dólares Tô colocando Entrei Velho All in, guys All in, guys 200 dólares Para ganhar 640 Se der bom Eu já paro agora E eu vou rapelar 600 dólares os gringos Por favor, meu Deus Porra É isso, caralho É isso É isso Parei 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 com 640 dólares Rapelei os gringos, irmão Chegou aqui, ó Tem a taxinha do site Obviamente 600 dólares Redondo Tá aqui, ó Já vou converter Para saldo novamente E já vou tirar Alguma skin, velho Meu amor Meu zami Parei, 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 parei Depositei no total 200 mais 200 400 E consegui tirar os 600 Maravilha Maravilha Tá lindo Tá lindo, maravilhoso Vou confirmar aqui Joguei pro balance 595 E vou retirar aqui Uma skinzinha, velho Mas eu queria essa luva Caution aqui, hein Minimal wear Bonitona, né, velho Sei lá Dá pra gente chegar e meter o louco aqui Tá ligado? Dá pra gente chegar e meter o louco aqui Sei lá 40 40 dólares no preto E 5 No verde Tá ligado? Se vier o verde A gente ganha 70 Acho que já dá 520 620 Se vier o preto A gente ganha 80 Aí bate a meta Tranquilo Vamos lá Verde ou preto? Tá com carinha de verde, hein? Tá com carinha de verde, hein? Preto Tranquilo Tranquilo A gente apostou no preto também O troll entrou com 500 doll Mano, eu seria tipo esse cara aqui Tá ligado? Seria esse cara aqui Vamos ver se o troll vai ganhar, velho E vamos esperar chegar aqui A luvinha Handwraps Mil dólares? Bateu mil, velho Bateu mil dólares Meu Deus Será que o troll vai ganhar? Nossa, o troll ganhou tranquilinho Cê é louco Guys, a luvinha acabou bugando Então voltou o saldo pra mim 616 Vamos pegar outra coisa, tá ligado? Vamos lá Withdraw CSGO skins Na real que tem como eu retirar até por bitcoin, ó Eu perco 20% do lucro Ou seja Vou perder 120 dólares Porém eu consigo retirar em dinheiro real Mas eu quero tirar alguma skinzinha, tá ligado? Eu quero tirar alguma skinzinha da hora aí pra nós, velho Não é pra falar Pô, lucramos, saca? Alguma skinzinha bem da hora mesmo Mano, essa M9 Slaughter Factory New Deve ser muito louca, né, velho? Vamos ver se a gente consegue pegar esse M9 Vou dar um F5 aqui na página Então peguei aqui a M9 Slaughter por 608 dólares Ainda sobrou 7 aqui na conta Vamos fazer o seguinte Vamos apostar esse 7 aqui no X50, velho 7,95 Vamos jogar no 50X, velho Qual a chance? Acabou de vir um 50X, inclusive Mano, 7,95 vezes 50, mano Ó, 10 vezes 50 dá 500 dólares 8 vezes 50 dá 400 dólares Vai dar mais ou menos 400 dólares se bater isso aí, velho Você é louco? Vamos ver se chega aqui essa faquinha pra nós Meu Deus Meu Deus Ai, que bosta Chegou aqui, ela veio Factory New mesmo, ó Tô aceitando E vamos ver como é que tá essa faca lá dentro do jogo Mas antes vamos ver aqui no inventário mesmo Deixa eu ver o float dela Get float 0.03 Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo Valeu a pena, valeu a pena, velho Mano, aqui tá a faquinha Mano, veio legal Veio um pattern diferenciado Legal Float 0.03 E, mano, é uma M9 muito louca Muito louca mesmo Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau!